O programa a seguir contém linguagem que pode ser elucidativa e ou cômica e deve ser evitada por moradores de cavernas. No Alvo! Com o Herói Falvo! Hoje é a doutora Camila Ribeiro que está no Alvo! O único talk show que te tira da zona de conforto! Nosso convidado são escolhidos a dedo em laboratórios secretos por causa dos seus extraordinários superpoderes! A doutora Camila, além de atender clinicamente, é idealizadora da página Diálogos Virtuais e presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. É muito importante a gente buscar esse sentido e esse propósito e eu posso me considerar privilegiada de ter percebido o meu propósito e encontrado um espaço para poder vivenciar isso. Hoje, nós usamos essa terminologia, nesse encargo de custódio, que é um guardião das tradições de alcoólicos anônimos. Eu estou tendo a oportunidade de perceber o quanto eu fui privilegiada e também o quanto a minha história profissional já estava um pouco atrelada ao que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E eu acho que isso é uma grande riqueza e ter essa oportunidade de perceber numa irmandade que é o AA, a riqueza de desenvolver pessoas, de possibilitar que essas pessoas reencontrem a sua dignidade, se reensiram socialmente, restabeleçam os vínculos familiares, é muito bacana. Então, eu acho que realmente faz muito sentido, não só para o meu trabalho enquanto psicóloga, mas como ser humano. Então, quando eu vi você falando sobre isso lá, eu falei, poxa, que legal, eu acho que é muito interessante. Você encontrou o seu propósito, você se sente assim em casa, você se sente autorealizada. Na pirâmide de Maslow, você está ali, você escalou. Eu acredito que sim, você sabe, tem uma história que eu sempre conto, né, para as pessoas, assim, os amigos em A, né, que quando eu era pequena eu via um homem que ele era meu vizinho e eu via o desafio que era para ele ficar em sobriedade, né, e quando ele estava muito alcoolizado, assim, eu também via essas cenas. Eu devia ser muito pequena, porque depois eu fui reportar à minha mãe, né, quantos anos eu tinha naquela época? Foi entre 10 e 11 anos. Era meu vizinho e eu via ele perambular. Eu falo que, eu acredito que naquele momento despertou em mim esse interesse por conhecer o ser humano, entender o que leva ele a ter certos tipos de comportamento. E anos depois que eu fui reconhecer isso, né, quando eu estava em A, e ele era membro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e eu falo, olha que privilégio, anos depois, celebrando, né, esse ano eu celebro 20 anos de profissão, então, é, celebrando 20 anos de profissão nesse cargo, podendo estar à frente, falando... Ah, você está há 20 anos nesse cargo? Exatamente, eu não formei em 2001. Não, mas estou falando nesse cargo específico dentro do... Não, na verdade, como amiga de Alcoólicos Anônimos, eu atuo desde 2004, quase isso. Agora, esse encargo, ele tem uma rotatividade. Você não tem cara de que tem idade para isso? Pois é, né? Mas deixa eu te perguntar, só para a gente entender melhor, né, para iniciar, que eu tenho, assim, é uma posição única que você está, e eu estou super curioso para saber muitas coisas legais dessa posição sua. Agora, para começo de conversa, vamos entender essa posição. O que significa ser presidente da... como é que é? Serviços? O que significa ser isso? Porque o AA em si não tem um chefe, né, não tem uma chefia. Verdade. Eu falo que a estrutura de Alcoólicos Anônimos, ela é fantástica, porque não existe uma chefia, né? Existe, na verdade, uma estrutura legal para Alcoólicos Anônimos, que ela é representada por membros de diversas localidades do Brasil, né, e vamos colocar da seguinte forma. Então, o AA no Brasil, ele tem 45 áreas hoje, quer dizer, espalhado pelo Brasil inteiro, né, dessas representações, nós temos as representações regionais que compõem essa junta de serviços, né, e dessa junta de serviços, somos quatro membros não-alcoólicos, porque Alcoólicos Anônimos, como o nome já diz, eles têm como um princípio espiritual anonimato, eles não podem ir à mídia, né, falada, enfim, né, rádios, televisão, fazer esse trabalho, que a gente está aqui conversando, divulgando, falando um pouquinho, né, do que é a... Então, para esses serviços, eles contam com a colaboração de profissionais... Entendi, como você. ...como eu, que conhece a Irmandade e a... Que conhece através de terceiros, né, então você, desculpa, ou perguntar objetivamente, mas então você não é alcoólico, você não teve um problema, uma trajetória, vamos dizer, daqueles, daquelas poucas pessoas, né, que tem um problema mais sério com o álcool. Perfeitamente. E nem tive, ao longo da minha história, algum familiar que tivesse problema, que pudesse justificar, porque você sabe, né, muitas pessoas vão, familiares vão procurar ajuda para entender, né, aquela pessoa que está sofrendo com a doença do alcoolismo. E uma pergunta, vocês que são membros alcoólicos, vocês precisam ser totalmente abstinentes também? Vocês não podem tomar alguma... qualquer bebida? Como é que é essa relação? Perfeito. Os membros de A, eles... O programa ensina a abstinência, preconiza isso, né, como... Sim, sim. Agora, para os amigos de A, alguns amigos até fazem um uso, né, de algum tipo de bebida. Social. Eu, particularmente, já há alguns anos que eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas por uma opção pessoal, profissional, por entender, enfim, os riscos, até porque eu estou fazendo todo um trabalho de desintoxicação, de tentar ser o mais natural possível, me alimentar melhor, e aí, enfim, o álcool, eu creio que não compõe isso. Sim, existem muitas pessoas que não são do A, que fazem escolha de lifestyle, né, e inclusive que não tem problemas com alcoolismo, que fazem escolha de não consumir o álcool, sem julgamento. Perfeitamente, né, e veja, então, esses amigos, alguns podem até fazer uso recreativo, enfim, não ter problemas com o álcool, é um pouco incomum até, eu acredito que muitos acabam adotando um estilo de vida abstinente, né, e nós, amigos, então, somos profissionais que conhecemos o trabalho e colaboramos com essa divulgação. Essa junta de serviços, então, ela elege de quatro em quatro anos esses membros que compõem, atualmente somos quatro profissionais não-alcoólicos que compõem essa junta, que na verdade dá legalidade para toda a estrutura legal de alcoólicos anônimos no Brasil, né, e além de nós quatro, dez representantes membros de AA. Então, esse encargo de presidente, eu falo que é um encargo legal, porque tradicionalmente em AA, ele é regido por, como eles chamam, um poder superior, na verdade, que se manifesta na consciência de cada membro, né, então, todos têm uma autoridade no sentido de responsabilidade com a Irmandade. E é uma forma de funcionar muito interessante, né, essa experiência desses últimos quatro anos, o meu encargo encerra agora, 2021, né, dezembro, essa experiência muito rica, assim, de ver o quanto a Irmandade se organiza para... Mas é tudo trabalho voluntário, assim, é tudo... Exatamente. O que eu gostaria de entender, o que você falou que é meramente, vamos dizer, jurídico, né, esse cargo, não sei a palavra que você usou, mas como que é feito... Porque, assim, eu costumo dizer aqui que o nosso programa, a gente é um navio pirata, mas até o navio pirata tem um capitão, né, então, como é que o voluntariado, como é que é feito o marketing, né, que apesar de não ser uma coisa... Existe marketing, existem vídeos que vocês fazem, informativos, você mesmo escreveu um manual, né, como que isso é decidido, como é colocado para frente, sem uma hierarquia, sem uma liderança? Tudo é feito, assim, através da consciência coletiva dos grupos que se reúnem em assembleias frequentes e que vão fazendo recomendações para a nossa conferência de serviços. Então, ali se reúnem essas representações do Brasil todo e passamos um período de uma semana ao longo do ano para conversar, deliberar e decidir as ações que serão tomadas para o ano seguinte em alcoólicos adultos. Então, tem como se fosse um conselho, né, um conselho administrativo. Exatamente. E é um serviço voluntário. Mas aí você... Porque você falou que o seu cargo é mais, assim, jurídico, mas dentro desse conselho também você lidera o conselho? É, na verdade, eu estou nesse encargo de presidente, né. Ah, mas é isso que eu estou perguntando. Porque você falou que é jurídico, mas tem um conselho que é prático também, né. Que vocês fazem decisões de liderança, decisões de rumo, né. Porque qualquer instituição, seja lá... Qualquer grupo organizado que faça ações em grupo precisa de um direcionamento. A gente vai fazer A e não B. Só para deixar claro isso, porque todo mundo com quem eu falo do A, fala que todo mundo é igual. Eu falo, legal, bonito, mas quem está direcionando... Realmente para eu entender. Isso, não, e é muito importante essa sua pergunta, porque veja, a primeira ideia que a gente tem é que existe uma liderança que vai dando rumo para as coisas. E, na verdade, eu posso dizer assim, que o meu papel é muito mais de mediar, né, de ir fazendo a condução e mediação, mas as decisões nunca são tomadas individualmente, elas são sempre consensuais. E parece muito estranho isso, porque a gente imagina uma irmandade com tanta representatividade com membros no Brasil inteiro, como conseguir isso? Mas do conselho, né, porque não é cada membro do A que faz as decisões de marketing, por exemplo, só realmente de novo para eu entender o funcionamento. É, então veja, nós temos nessa junta de serviços os nossos comitês de assessoramento. Então, um dos comitês que é trabalhando com os outros, que faz, por exemplo, todo esse trabalho de divulgação nas mídias, nas redes sociais, né, Alcoólicos Anônimos tem no YouTube, tem no Instagram, enfim. E aí eles, como eles fazem essas decisões, né, de rumo? A gente vai tomar essa postura sobre o problema político do Brasil? A gente vai tomar essa postura sobre o que está acontecendo em Brumadinho? Isso, então, na verdade, assim, as ações de AA, elas são sempre conversadas. Então, por exemplo, o CTO, o representante de CTO, ele se conecta através de reuniões que acontecem com uma certa frequência ao longo do ano, com os representantes de CTOs de todo o Brasil. E aí, através das ideias, daquilo que é conversado, vai se dando um direcionamento àquilo que é... O que é CTOs? Então, são os comitês trabalhando com os outros. É o termo desse comitê de assessoramento, entende? Então, a gente tem ali... Como se fossem ministérios, né, ministérios de diferentes assuntos, departamentos. Ah, nós usamos essa terminologia, são as comissões de assessoramento para essas atividades. Porque, veja, nós publicamos uma revista, que é a Revista Vivência. Então, existe um comitê que se chama Comitê de Publicações Periódicas. Então, tem ali um representante, que é um dos colaboradores já, mas ele tem toda uma equipe de colaboradores que assessoram, mas que recebem informações dos representantes de cada área do Brasil. Então, nunca é uma decisão isolada. Nem pode ser. Sabe por que, Eron? Alcoólicos Anônimos, veja, há mais de 85 anos no mundo, vem salvando vidas, seguindo essa forma de funcionamento. Então, nós temos um manual, né, de... Eu digo que são sugestões de como a gente deve funcionar, né, o nosso regimento interno, né. E esse manual, ele vai fazendo essas sugestões de como as decisões são tomadas baseadas naquilo que são tradições que foram deixadas pelos fundadores de Ar. Então, por que isso? Para que não prevaleça a minha visão ou a visão de isolada sobre o ar, né? Porque uma visão isolada, ela pode ser muito básica, muito pequena, unilateral, e isso não é interessante, né? E Camila, como não haver cisões? Já houve que você viu? Porque existe uma certa falta de centralização, né, que você está falando que existem comitês diferentes que se conversam. Nenhum comitê fala, poxa, eu acho que eu quero fazer isso. Isso não aconteceu? Não tem cisões históricas do ar? Na verdade, é sempre desafiador chegar a um consenso quando se tem uma série de pessoas pensando e trazendo suas opiniões a respeito das coisas, né. Agora, o que é interessante, o que eu vejo em Alcoólicos Anônimos, que é uma grande riqueza e que eu tenho aprendido muito com isso, é que como existe o diálogo e sempre um apadrinhamento, essa expressão que nós usamos, que é esse cuidado daqueles que têm um pouco mais de experiência na irmandade, de ir dando suporte, de ir dando orientação, de ir apadrinhando, conduzindo e mediando para que cisões realmente não aconteçam, porque isso é um princípio também de ar, né, a unidade. Nós falamos que nós temos três princípios, unidade, serviço e recuperação. Então, o que norteia isso? Esses princípios tradicionais que são descritos. E o membro de ar, ele se dedica a conhecer esses princípios e a vivenciar. E com isso, obviamente, que existem desafios, mas eles são sempre olhados assim com muito cuidado, com muito respeito e sempre viabilizando a unidade. Então, por incrível que pareça, é um sistema que funciona e que assegura que o bem-estar comum aconteça. Por isso, Eron, que isso também é um princípio de ar, o ar é apolítico. Nós não entramos em controvérsias, né, nós falamos de ar. Então, questões políticas, questões sociais que envolvam controvérsias, não é do nosso assunto. Isso me lembra maçonaria, né, sem querer fazer uma comparação, que realmente eu fui maçom, eu seria de novo, e eu estou falando isso por um lado positivo, no sentido de que é uma fraternidade e as pessoas acham que é uma fraternidade extremamente política, envolvida em polêmicas de todo tipo, em guerras e etc. E, de fato, membros são envolvidos, assim como membros da AA podem muito bem ter se conhecido na AA e fazer ações juntos, né, só que não estão representando necessariamente a AA como um todo enquanto estão fazendo essas ações. Nisso, na maçonaria também tem muitos casos assim. E eu queria entrar nesse ponto que você falou, você começou falando que é uma fraternidade de AA. quando você fala nesse sentido, muitas pessoas chamam a AA de uma religião, de uma seita, de uma fraternidade, talvez é uma outra palavra que, assim, tem a ver com essas outras de uma maneira não pejorativa, vamos dizer. Eu queria que você me comentasse como que é isso para você pessoalmente, como que é isso no Brasil, como é que é essa visão, né, de diferentes formas de ver a AA, entre, né, um centro de terapia, de reabilitação, ou uma coisa assim mais científica, mais metodológica, até seita, né, no espectro, acho que tem todas as possibilidades de visão. Como que é isso para você ir no Brasil? Então, nós usamos um termo, né, alcoólicos anônimos como uma irmandade. E eu gosto de dizer que essa irmandade traduz para a gente essa rede de solidariedade. Então, a gente, enquanto profissional, a gente pensa os grupos de alcoólicos anônimos como um grupo de ajuda-multa. O que acontece dentro de uma grande rede de solidariedade, onde as pessoas se ajudam entre si, né, e como você mesmo disse, não tem cunho religioso nenhum. Existem pessoas de diversas religiões que são membros de alcoólicos anônimos e se utilizam desse programa para se manter em recuperação. Assim como também pessoas que não acreditam, professam nenhuma religião, né, ou não acreditam, né, em Deus, enfim. Ué, mas não tem, dentro dos doze passos, não tem quatro deles que mencionam Deus? Como é que dá para fazer os doze passos sendo ateu? Isso é uma curiosidade. Não é necessário? Não é necessário acreditar em Deus? Pois é. Na moçonaria, por exemplo, é um pré-requisito, só pode entrar se acreditar em Deus. Então, veja, muitas pessoas chegam em alcoólicos anônimos tão descrente da vida como um todo e de uma crença em algo maior. Então, em alcoólicos anônimos, nós falamos de poder superior. Nem usamos essa expressão Deus, mas falamos de poder superior, que ele pode ser interpretado como cada um representa. Então, eu, particularmente, tenho uma religião, sigo uma religião, tenho uma crença e toda vez que eu penso num poder superior, já me remeto aqui à minha crença religiosa. E por isso, né, eu acho que isso, na verdade, Heron, isso foi a grande, eu vou usar essa expressão, a grande sacação para surgir alcoólicos anônimos. Por quê? Porque lá na sua fundamentação, Bill W., que é um dos cofundadores de alcoólicos anônimos, ele não tinha crença religiosa e nem mesmo acreditava em algo maior. Então, quando o EBT, que era um amigo de escola, foi procurá-lo para poder falar que ele estava vivenciando um programa que auxiliava ele se manter em recuperação, e era um programa, ele participava dos grupos do Oxford, que era um grupo de fundamentação religiosa, né, quando ele chegou para conversar com o Bill W., o Bill W. já, já, primeiro ele pensou assim, olha, eu te dou 15 minutos. E eles sentaram para conversar e eles conversaram por horas. E num dado momento dessa conversa, o que aconteceu? O Bill W. fala para ele, né, mas em qual Deus eu devo acreditar? E aí o EBT fala, diz, responde, olha que interessante, olha que sabedoria nisso. Porque assim, quando eu decreto uma forma de pensar, primeiro que eu não respeito, né, a autonomia, a identidade do outro. E o EBT diz para a Bill W., creia na forma que você concebe. Tanto é que nós falamos em Alcoólicos Anônimos, no Poder Superior, na forma que cada um concebe. E isso dá uma liberdade para as pessoas para crerem naquilo que elas quiserem, independente de religião, né. Então eu acho que isso fundamentalmente em AA permite não só esse exercício de liberdade, mas de autonomia, né. Agora, quem chega em AA normalmente chega sofrendo aí as alguras do alcoolismo e muito descrente da vida como um todo, da sua verdade, até mesmo de que é capaz, né. Porque muitos chegam falando, eu não consigo passar um dia sem beber, enfim. e o programa porque tem essa liberdade, né, de você conceber o seu poder superior na forma como manifesta para você, enfim. Isso vai permitindo que o outro vá criando espaço e condição de vivenciar essa espiritualidade de alguma forma. E os passos vão ensinando isso. então é de uma riqueza, né. Então a gente, assim, enfim, eu... Você acha assim, porque eu vejo que essa conexão, né, com um ser superior, acho que tem muito a ver com o que a gente começou a conversar a palavra propósito, né, que talvez eu falo, eu costumo dizer isso muito no programa e para os meus amigos, para quem puder ouvir, que as substâncias nunca são o problema, que na verdade o problema é o vazio, que você sente a razão, que você busca certas coisas na vida. Então talvez o programa o Doze Passos, né, eu estou chutando, você me diz melhor do que ninguém. Você acha que tem a ver com isso, assim, essa... uma... Se você... Se você não tem uma crença num ser superior, talvez a dificuldade de achar um propósito é muito maior, né, você... O seu propósito às vezes vai ser muito frágil também, né, porque você pode encontrar um propósito e depois perder esse propósito e buscar álcool, drogas, sexo... Jogo, comida, tudo, né, objetos, a gente tem mil para poder aí se ligar e, né, tentar suprir essa falta. Eu concordo com isso que você falou, que se a gente consegue se entender como um ser parte desse contexto todo maior, né, que, obviamente, foi criado por algo, alguém, enfim, que... Se a gente consegue se conectar e se enxergar dessa forma, eu imagino que talvez seja mais fácil encontrar um propósito, diferente de quando a gente se vê como o centro de tudo e já vivemos isso, né, em dados, em momentos históricos, né, o homem como centro de tudo, enfim, né, então eu acredito muito nisso e acredito muito, Heron, na necessidade de desenvolver essa dimensão espiritual, por quê? porque a gente vive um momento, um contexto onde os valores eles são muito fluidos, né, e a sociedade ela precisa de algo para poder se fundamentar, né, e eu acredito que a espiritualidade seja um caminho, né. Camila, entrando um pouco além no AA em si, aqui ainda se mantém que o foco do AA é para pessoas com problemas sérios de alcoolismo ou o AA você acha que já se expande, eu não estou falando dos amigos do AA, estou falando dos membros, sei lá, tem membros e amigos assim que falam? Então, dos membros em si, o target audience, tipo assim, as pessoas que são eu lembro de uma vez em determinados momentos da minha vida, na verdade um momento específico da minha vida que eu estava bebendo mais do que eu comou, eu fui verificar o site do AA para ver quais eram os requisitos. Estava tendo problemas. Não, exatamente, para ver se o nível era a ponto de AA ou não. Aí eu lembro de ler algumas coisas lá no site dizendo assim, aí, pô, eu não estava batendo em ninguém, eu não estava sendo preso, eu não estava... Pelo menos na época, eu não sei se é a mesma coisa, ou se eu estava no site certo, mas eu lembro de ter visto algo assim. Ainda continua assim que o objetivo mesmo é ajudar pessoas que estão nesse grau, vamos dizer, exacerbado de alcoolismo? Eu digo que o propósito de AA é um membro manter sóbrio e levar mensagem a quem deseja parar de beber. Porque, veja, não existe nenhum requisito para ser membro de AA. Qualquer pessoa pode ser membro, basta ter o desejo de parar de beber. Se o meu bebê ele é esporádico, recreativo, mas eu quero deixar de beber e quero fazer parte, eu posso. Então, vamos só desenhar uma distinção para ficar bem claro. Quem deseja parar de beber, não diminuir a bebida. Exatamente. Isso é uma distinção importante, que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo talvez não entendem isso. Acho que muita gente procura ou acha que o certo seria procurar o AA quando, na verdade, eles acham que eles estão tendo uma fase que era o meu caso, by the way. Tipo assim, eu estava vivendo um momento da minha vida que estava saindo um pouquinho do controle e eu estava assim, sabe quando o cavalo começa a correr e você começa a falar, pera lá, eu quero continuar andando cavalo, mas não estou rápido. aí eu estava mais ou menos com essa intenção. Eu não estava assim, pera lá, eu estou com um problema tão sério que se eu não apertar o pause e o eject eu vou acabar com a minha vida. Eu não estava nem um pouco perto disso. Eu acho que essa distinção é muito importante para conversar. Perfeito. Acho que é fundamental a gente fazer essa caracterização. O que que identifica quando uma pessoa perdeu o controle? Quando toda a sua rotina começa a ser mudada para que o objetivo principal seja beber. Então, e fora que quando essa pessoa já não consegue mesmo parar no sentido de ela se faz um voto, eu hoje vou para a festa e vou tomar X e ela não consegue parar no X, ela sempre deseja mais. Ou vai até mesmo fazer todo um movimento para conseguir mais. Então, isso já é um grande sinalizador, o descontrole. Quando a vida começa a girar em torno só disso e as outras coisas vão perdendo sentido, porque veja bem, muitas pessoas elas se socializam através da bebida alcoólica, a bebida alcoólica compõe isso historicamente, é bíblico até, o primeiro relato de Porre foi um texto bíblico, exato. Então, veja o quanto ela compõe a nossa sociedade. Agora, o problema é que algumas pessoas têm uma predisposição física, genética, emocional, social, para esse descontrole que nós chamamos de dependência, que aí é caracterizado por esse não conseguir frear, por viver em função do consumo, para a sua vida se estreitar, e ela vai deixando de reexercer outras funções na sociedade, ou, quando ela fica sem a ingestão da bebida, ela começa a emitir alguns sintomas, alguns sinais dessa falta, irritabilidade, enfim, eu acho que é um dos grandes sinais, e quando ela, na falta, ela se utiliza dessa substância, no caso, o álcool, para poder amenizar todas essas sensações, isso são indícios da dependência, agora veja, a gente está falando do caso da dependência, mas a gente também, hoje, vê episódios arriscadíssimos de consumo de bebida, que é o consumo do bebê pesado, episódico, que é o que acontece entre muitos jovens que vão para as festas, e sim, bebem grande quantidade num curto espaço de tempo, e o comprometimento físico disso, social, porque a gente sabe, acidentes de trânsito vinculados a isso, a violência doméstica, então veja, eu acho que se a gente for falar dessas questões que envolvem a questão do consumo de álcool, porque não existe consumo isento de risco, por menor que seja. Eu acho assim que vale, como a gente caracterizou, como você colocou, que o AA principalmente está tratando do parar de beber para pessoas que desejam, por qualquer razão que seja, parar de beber. Então, encontram uma comunidade, uma rede de apoio, que substitui a rede de apoio atual, que é uma rede, na verdade, de apoio a continuar a beber. Se você quiser continuar a beber, continue com seus amigos atuais, e substitui com uma comunidade de apoio de abstinência, e com um, como é que chama, sponsor? Um, como é que fala o carinha que vira o seu amiguinho, o seu amigo ou parceiro? Padrinho, exatamente. Você tem um padrinho que já é um velho membro de AA, que você pode ligar quando você precisar, quando você sentir vontade de beber, ou só para bater um papo, porque, etc e tal. Ou seja, existe um aspecto psicossocial, muito forte nisso, também um aspecto em termos que a gente estava falando de propósito, talvez teleológico, sei lá qual que é o nome certo para isso. Legal, só que eu acho que a minha pergunta é sobre essas pessoas que não querem parar de beber, que nem você falou, existem adolescentes, existem pessoas como eu, que às vezes belem bastante em curto espaço de tempo, eu não tenho desejo nenhum de parar de fazer isso, só para a gente estreitar relações. eu não sou uma dessas pessoas, mas algumas pessoas estão, pô, eu estou fazendo isso demais e gostaria de ter uma maturidade maior, um conhecimento maior. O AA não é o lugar para se encontrar isso, mas dentro do AA existe outros tipos de apoio para essas pessoas, vamos dizer que não são alcoólatras puros mesmo, os que não são de pai e mãe, que são só um terço alcoólatras. Heron, não vamos entrar nessa questão, né? Estou brincando. Eu sei, mas eu também quero levar dessa forma, porque, veja, muitas pessoas ainda não conseguiram identificar a consequência desse consumo da bebida na vida delas, porque é difícil, porque a gente tem um contexto social que muitas vezes estimula, que banaliza e que não colabora nesse reconhecimento dos riscos e consequências. Então, eu penso que essa pessoa que se reconhece bebendo, ok, e a sua vida está seguindo bem, obviamente que alcoólicos anônimos não vai fazer parte da vida dela. Por quê? porque as pessoas que estão em A, elas têm esse desejo profundo e essa necessidade da abstinência, porque elas têm um descontrole de tal grau que um gole é muito, dez caixas é pouco, existe até esse lema em alcoólicos anônimos. então veja, obviamente que com certeza existem equipamentos de saúde, aí a gente está falando até da rede de saúde, que oferece serviços que fazem esse trabalho que é um pouco de redução de danos, vamos dizer assim. sim, sim, sim. Em A, nós não vivenciamos essa prática, nós vivenciamos a abstinência por reconhecer o risco que é para um indivíduo que tem a dependência do álcool consumir um gole que seja. Às vezes um bombom licorado já desperta todo leão que está ali dentro mantido enjaulado. Agora o que eu acho que é interessante fazer sempre essa reflexão como que está a minha relação com a bebida porque longe de fazer esse julgamento de dizer fulano tem problemas Ah, não faz. E Camila, também com todo tipo de hábito que a gente tem. Perfeito. Na minha opinião eu acho até hábitos que a gente acredita que são saudáveis por exemplo as pessoas que são namorandeiros cereais tipo assim mulheres que precisam estar sempre com o namorado senão não está feliz ou coisas do tipo a gente revisitar qual é a falta que está me levando às vezes a falta é uma falta humana e uma falta saudável tipo assim por que eu estou visitando meus filhos tanto porque você ama eles muito legais se você fizer a reflexão a resposta pode até ser positiva mas a reflexão vale de qualquer jeito se você tem um hábito recorrente e você sente que você está sentindo um pouquinho de culpa um pouquinho de peso se o seu inconsciente está mandando qualquer tipo de sinal se está te mandando sonhos recorrentes se está te mandando uma vozinha aí você tem que visitar outra uma vozinha na cabeça que conversa com você mas o inconsciente dá sinais de inúmeras maneiras e a gente não precisa entrar nesse mérito de psicanálise no momento mas vamos dizer qualquer tipo de pode ser um tique nervoso pode ser qualquer coisa que indique que algum hábito está sendo tem um red flag tem alguma coisa lá alertando que aquele hábito precisa ser revisitado precisa ser questionado eu pessoalmente recomendo isso para todos os hábitos e certamente para alguma coisa que é socialmente aceita dentro da sociedade ocidental e praticamente em todas as sociedades sem contar os islamistas no mundo praticamente todas as sociedades aceitam livremente o consumo de álcool desenfreado praticamente sem muita visão julgadora sem muito tabu e isso é um problema muito sério porque você está com uma abertura de uma energia muito muito forte sem sem as cercas necessárias é que nem o sexo se o sexo se tornar uma coisa aberta para crianças de 12 13 anos que não entendem as consequências o que a gente vê e que nem fisiologicamente está preparado para isso não tem maturidade psicológica nem fisiológica nem de vários aspectos nem para fazer nem para participar nem para enfrentar as consequências dos danos seja doenças e coisas do tipo então acho que o grau a gente olhando mais ao invés de demonizar o álcool e entender mais como uma energia muito forte que algumas pessoas não tenham o outlet ou a educação ou o costume necessário para poder acolchoar essa energia e a própria comunidade inteira não tem essa maturidade aí você abre um portal uma caixa de Pandora para todo tipo de dano exatamente e é muito interessante isso que você está falando vem assim reforçar um pensamento que eu tenho refletido muito por esses últimos anos o quanto é importante a gente estar conectado com quem nós somos com as nossas verdades com as nossas limitações porque é isso que vai reforçar as nossas ações no mundo e aí existe obviamente várias formas de se conectar religiosamente enfim através do conhecimento então eu penso que não só o programa de ar porque ele vai permitindo ao longo dos passos e fazendo esse reconhecimento de quem nós somos da nossa história das nossas crenças mas eu penso que como pessoa a gente precisa disso e isso está intimamente ligado com esse senso de quem somos e do que devemos fazer aqui que é o propósito né então eu acho que é o que liga né toda essa questão porque isso que você falou é se eu estou muito atento ao meu tempo físico ao meu tempo emocional a minha condição emocional o que eu posso dar de respostas às coisas que vêm na vida né e se for pensar na psicologia a psicologia é um recurso que vai trilhando caminhos né estratégias com o paciente ali pra ir se fundamentando fazendo esse reconhecimento né um momento como esse eu acredito muito né nesse momento de bate-papo né numa conversa o quanto isso permite a gente se conectar e reconectar com o outro com a gente mesmo porque você sabe né eu eu sou adepta do bom papo tanto é que eu também faço né criei um espaço essa pandemia foi maravilhosa que viabilizou um monte de projetos legais e um deles é o diálogos virtuais que é esse espaço de conversa que tem esse objetivo de conectar e de levar informação de permitir a reflexão o reconhecimento das coisas né e aí cada um vai fazendo o seu reconhecimento e isso vai colaborando pra humanidade como um todo né então eu acho que as coisas se convergem por isso que eu disse no início Heron que esse trabalho com a foi um grande presente de Deus pra mim né porque tá super conectado com a minha escolha de vida e isso desde a minha origem né eu falei pra você dessa história da infância então eu só fui entender isso anos depois estando em Alcoólicos Anônimos neste encargo né e aí eu fui ter esse insight esse despertar espiritual né porque eu fui escolher psicologia jovem né aquela minha mãe falava você não vai morar fora de casa imagina mulher que mora em república não pode todas essas coisas né e eu fui trilhar esse caminho então eu vejo assim o quanto já tava conectado então eu acredito muito nisso que tem a ver com essa questão de se colocar inteiro nas coisas da vida eu acho que esse ponto da abstinência né é realmente é uma é porque aquela coisa em inglês tem uma palavra chamada cold turkey não sei como é que é em português que é você parar a coisa por completo né você não você não não parar gradativamente você não usar substitutos temporários e coisas do tipo é isso realmente tem um poder enorme né tem uma tem uma força de porque você a sombra a mente que te engana né a parte da mente que é defensiva que te coloca em situações às vezes de perigo para tentar te salvar inconscientemente às vezes te dá escolhas que não são bem escolhas e se você eliminar absolutamente a escolha você acaba tendo um portal um portal mais saudável um caminho mais saudável o que eu costumo dizer assim mesmo se Deus não existisse seria saudável a gente inventar Deus porque realmente é um propósito transcendental é uma coisa que não está nesse mundo e permeia esse mundo ao mesmo tempo e se você não acredita em algo assim você está confuso pelas forças as diferentes e divergentes forças que existem no universo e a sua mente ao escolher entre essas forças acaba se confundindo e você acaba se perdendo para suas próprias fraquezas porque quem está escolhendo no final é a sombra se você estiver num momento de fraqueza ou se você for uma pessoa até aquele ponto é mais fraca então assim eu pessoalmente aprovo e aplaudo o trabalho de vocês e de todos os voluntários que estão envolvidos queria te agradecer acabou nosso horário aqui queria te agradecer imensamente pela presença queria que você terminasse falando um pouquinho você já falou do seu programa mas fala onde a gente pode encontrar o seu programa e qualquer outra coisa que você esteja fazendo para aqueles que estão nos ouvindo te achar com mais facilidade legal bom para alguém que queira conhecer um pouquinho mais de Alcoólicos Anônimos no a.org.br é o site oficial da Irmandade tem uma série de informações esse questionário que você falou das perguntas tem lá e bom além do espaço Piragiri que é o espaço onde eu atuo como psicóloga clínica agora esse espaço virtual que é o diálogos diálogos virtuais que acontece no Instagram hoje tem live hoje a gente como maio é o mês das mães a gente hoje vai falar de amamentação com uma consultora enfim então a cada quinta-feira tem convidados lá também é um espaço onde a gente consegue fazer essa interação levar informação enfim e Heron eu quero muito agradecer poder estar aqui com você e falar sobre esse assunto porque eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa questão do alcoolismo falar de abstinência abstinência é um exercício muito difícil de qualquer substância o corpo que está acostumado habituado ele pede por aquele objeto por aquele hábito vai criando caminhos neurológicos até para buscar isso não é uma tarefa fácil então é legal poder falar disso e falar que funciona existem metodologias programas como 12 Passos que funcionam e ajudam muito e salvam muitas vidas agora com as reuniões virtuais então a gente consegue compartilhar com membros de todo o Brasil e fora do Brasil então é uma irmandade que vem e aonde a gente encontra aquelas pessoas que estão com vontade de parar completamente que fizeram essa decisão aonde se encontra o AA onde se reúne isso no site oficial tem uma aba que chama reuniões à distância e tem um link das reuniões agora está começando uma reunião todos os dias às 20 horas acontecem reuniões no site oficial e várias reuniões por todo o Brasil mas lá condensa todas essas informações de onde acessar uma sala de reunião e são extremamente organizados isso é difícil centralizadamente ainda mais do jeito que vocês fazem com essa irmandade com essa igualdade com essa horizontalidade é com a unidade que acontece entre cada membro de AA é fantástico é uma experiência única fazer parte conhecer entender esse funcionamento é muito muito diferente daquilo que a gente vê no sistema que a gente vive hoje no Brasil como um todo bom contem comigo qualquer coisa que vocês precisarem eu me considero um amigo de um amigo da fantástico e só essa oportunidade de divulgar na sua rede de contatos vai ser maravilhoso essa informação precisa ir a todos os lugares então eu te agradeço em nome de cada membro de Alcoólicos Anônimos do Brasil poder estar aqui falando com você foi uma honra muito obrigada é uma maravilha Camila muito obrigado mesmo pela sua presença se você puder ficar em linha mais um ah não desculpa se você não se importar só me responder uma última pergunta que agora pra você eu gostaria de fazer mais do que muitas outras pessoas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final da entrevista que eu esqueci de fazer dessa vez vamos lá Camila você que ajudou tantas pessoas continua ajudando e ver propósito de vida em ajudar em estar onde você está hoje dessas coisas todas que você já fez de tudo que você quer fazer na vida hoje pra você qual é a coisa mais importante nesse mundo? Uau que difícil são muitas coisas eu acho que esse mundo tá carente de muitas coisas mas se eu puder elencar uma diálogo eu acho que que um diálogo aberto livre de julgamentos ele permite unir ele permite agregar ele permite resolver uma pessoa que consegue dialogar com ela mesma e com o outro ela consegue resolução de diversas formas de conflito eu acho que de todas as que eu penso que são muitas talvez essa seria um grande caminho ótimo perfeita a resposta porque tem tudo a ver com o que a gente faz exatamente é porque eu acredito nisso exatamente tamo junto Camila muito prazer tudo de bom pra você a gente se encontra daqui um minuto ou dois eu só vou fazer uns avisos paroquiais rapidinho ok tá bom beijão tchau tchau pessoal vou falar agora o que eu aprendi com a Camila e antes disso eu vou pedir apoio de vocês todos os membros do AA que estão ouvindo sigam o nosso canal eu sou um apoiador do AA apesar de eu não ser membro mas eu sou eu vejo que ajuda muitas pessoas eu tenho amigos que são do AA eu tenho pessoas da minha família e vejo que realmente funciona funciona para muitos tipos de pessoas não precisa ser para todos nenhuma metodologia precisa ser tão absoluta assim mas então nos apoiem por favor a gente não ganha nada com isso que a gente está fazendo a gente adoraria os seus likes e eu sigo essas pessoas para a gente poder continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje o que eu aprendi com a Camila hoje foi que bom eu não falei isso muito na conversa mas eu passei horas pesquisando várias pessoas falando mal de AA e criticando e trazendo várias fontes diferentes só que a Camila que é a presidenta sei lá qual é a maneira certa de falar isso do AA fala por si só então uma pessoa que tem tanta abertura que tem tanta bondade que expressa tanta bondade com o seu tom de voz com os seus gestos e tudo mais convida você a acreditar que existe ótimas intenções nessa irmandade e aí eu joguei fora todas as evidências que eu tinha que eu ia levantar e a gente só falou de coisas a favor então o que eu aprendi é que a gente deve não olhar para debates e pontos e racionalidade e sim olhar para as pessoas as pessoas que fazem parte as pessoas que estão envolvidas em coisas eu acho cá entre nós eu já fiz parte de muitas seitas diferentes eu já fui parte como eu falei da maçonaria Rosa Cruz quando eu digo seitas eu digo com total apreço porque eu gosto eu gosto de grupos com força com força com determinação com líderes carismáticos então eu não estou sacaneando de maneira nenhuma e nem dizendo que a alma aceita estou falando que eu mesmo fiz parte de muitas seitas e digo assim se você faz parte de alguma seita porque na verdade tudo no mundo é a Apple é uma seita da galera que compra tudo na mesma loja tem muitas formas de você fazer parte de uma ideologia que te força a agir de uma certa maneira ou que pelo menos te influencia pode ser positivamente ou negativamente para agir de uma maneira específica mas a maneira que eu acredito que a gente julga se a gente deveria estar naquele lugar ou não é o fruto que cai daquela árvore então você experimentando o fruto que cai daquela árvore você você entende se você deveria estar então óbvio que ninguém deveria comprar iPhone porque olha o tipo de pessoa que tem iPhone não é isso que eu quis dizer mas quis dizer que a A é claramente representado pela Camila é claramente se as outras pessoas forem como ela é uma organização saudável e que tem nossa aprovação é isso gente lembrem-se assistam a gente todos os dias às 19 horas conto com a presença de vocês e não se esqueçam a união faz a força e não se esqueça então por favor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto